meu que isso tartaruga cagando uma cobra cara eu tenho certeza que você pensou que fosse isso mas não é nada disso primeiro que essa é uma tartaruga mas só que ela tá virado para frente dá para ver aqui as patinhas nas ladeiras traseiras do bicho que usa para nadar e aqui tá a cabeça cara olha o narizinho do bicho aqui essa é uma tartaruga de casco mole que é um bicho que é predador carnívoro e o bicho é que ele não tá comendo uma cobra né provavelmente aqui é uma enguia ou um sumo nessa foto aqui dá para ver como que a tartaruga fica quando o pescoço tá estendido para fora o que acontece aqui que um bicho provavelmente de cativeiro ele tá sendo alimentado como ele tá na mão da pessoa ele tá sentindo ameaçado então ele recolhe a cabeça na natureza a mesma coisa quando o bicho sente ameaçado ele recolhe a cabeça só que o que acontece ali é que ele ainda tá comendo a enguia a enguia então metade da enguia ainda tá para fora aqui dá para ver perfeitamente que é o narizinho do bicho né é biologia nunca é o que parece do bicho né é é é é é é Obrigado.